Olá pessoal, mais um vídeo e agora vamos falar sobre o questionário. Para que se monte um questionário no Moodle, é preciso trabalhar em duas etapas. A primeira é a criação das questões com um banco de questões e depois a criação do questionário propriamente dito. Bom, para a criação do banco de questões, basta ir no menu administração do curso e trabalhar com o item banco de questões. Eu já criei previamente três tipos de questões. Vou criar uma agora e depois a gente só vai analisar as outras. Para criar uma questão, basta clicar no ícone criar uma nova questão. No Moodle, há uma série de opções de tipos de questões. Eu aconselho para quem está começando a trabalhar com dissertação, associação e múltipla escolha. São os tipos mais simples de questões em que você vai adquirir experiência para depois trabalhar com os outros tipos de questões. Vou escolher então o de múltipla escolha para nós exemplificarmos. Vou clicar em adicionar e aí vai abrir essa tela, que é uma tela de metadados e basta responder o que é imprescindível e importante aqui para o Moodle. Primeiro, ele quer saber o nome dessa questão. Aí, de acordo com a sua organização, você vai colocar um nome para ela. E aqui eu vou colocar um texto. Eu vou fazer uma pergunta bem simples aqui. O que é o Moodle? Vou deixar aqui tudo que é padrão do Moodle. Eu não vou nem mexer aqui. Você não precisa mexer se você não quiser. Eu vou lá para as respostas. E aí eu vou colocar aqui. É um programa para a edição de imagens. Certo ou errado isso? Se for certo, você vai atribuir 100%. Se é incorreta, você vai deixar como nenhum. Pode colocar ou não o feedback. Eu vou colocar resposta errada. E aqui eu posso escrever qualquer outra coisa. Aqui fazendo uma consideração sobre essa resposta ou não. Na escolha 2, vou colocar uma coisa bem absurda aqui. É uma marca de roupas. Errada. Resposta errada. E aí vamos colocar aqui na escolha 3 a resposta correta. É um tipo de AVA. De ambiente virtual de aprendizagem. E aqui eu vou atribuir 100%. Certa resposta. Posso colocar esse feedback ou não. Posso ele fazer mais completo ou não. Feito isso, basta salvar essas mudanças. Uma vez feito o questionário, posso voltar e editar ele. Quantas vezes forem necessárias, enquanto ele não está sendo aplicado. E eu posso pré-visualizar ele. Veja, eu posso corrigir ortografia. Verificar alguma coisa que esteja faltando. E o que é imprescindível, preencher com a resposta correta. Para ver se você, de fato, configurou corretamente lá na hora de montar essa questão. Vou fechar aqui a janelinha. Vamos dar uma olhadinha como ficou uma questão que eu já havia montado, que é de dissertação. O símbolo aqui vai me dizendo qual é o tipo de questão que está sendo trabalhada. Vou clicar aqui em editar a questão para mostrá-la de forma completa. Coloquei o título. Descrevi qual é a questão. E aqui, como ela é uma dissertação, ou seja, o aluno vai precisar escrever, tem umas opções diferentes aqui. Eu posso deixar um editor HTML completo para o aluno, ou posso dizer que ele vai ter só uma opção de texto simples. Com o editor de HTML, ele consegue trabalhar com fontes, cores e formatações mais completas dentro do seu texto. Eu posso definir o número de linhas, mais ou menos linhas. Eu posso permitir ou não anexos e numa quantidade ilimitada ou previamente definida. Vou salvar estas mudanças. E sempre quando eu salvo a mudança, é interessante eu pré-visualizar essa questão. Então, o aluno vai ter justamente esse espaço para fazer a sua resposta. Quanto mais linhas, maior será esse espaço. E a possibilidade de colocar um anexo. Se você permitiu isso ou não. Uma questão do tipo associativa. Vamos ver como é que monta ela. Nome da questão. O texto da questão. Nesse caso, eu escolhi. Faça a associação correta quanto o recurso do mudo ser do tipo síncrono ou assíncrono. Eu preciso pelo menos duas questões e três respostas. Eu posso utilizar todos os campos aqui. Eu posso adicionar mais. Eu não sou obrigado a utilizar todos. Mas pelo menos eu tenho que atender esta questão aqui. Aqui é importante eu colocar o item, por exemplo, que eu quero que seja avaliado. Que o aluno analise. O que é um chat. Chat é síncrono ou assíncrono. E aqui embaixo eu vou colocar sempre a resposta correta. Aqui, fórum. E a resposta correta para o fórum. Questionário. A resposta correta para o questionário. Sempre a resposta correta. O item e a sua resposta correta. Vou salvar as mudanças. E vou pré-visualizar aqui. Então o aluno vai vir dessa forma. Fórum. O que ele é? Ele vai ter a opção de escolha aqui. Assíncrono ou síncrono. Aí sempre é importante preencher com as respostas corretas. Para que você possa verificar se você fez o preenchimento correto da sua questão. Então nós aprendemos agora como se faz um banco de questões. No próximo vídeo a gente vai aprender a fazer um questionário. E como associar a este questionário as questões criadas no banco de questão.